Marro do Dendeu Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Marro do Dendeu também é terra de Deus Vamos lá! Marro do Dendeu Morro do Dendeu de invadir Mas com os alemão vamos se divertir O que é do Dendeu? Vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Marro do Dendeu também é terra de Deus Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de Uru na frente e estou todo camburão Vem mais dois na reta, aguarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Vem dois de mãozinho, de 7, meia, dois Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De Ina, Indratec, pistous, eu te enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metrada A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu tomar um pau, será que você grita? Veja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra você E finalizo o rap retornando de granada Parapapapapa Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Arrapapapapa